Oi pessoal, tudo bem? Eu estou participando de um projeto, foi a Caterine Ribeiro que me convidou e com mais algumas meninas que tem canal também aqui no YouTube que a atenção é dar uma dica assim que facilita muito a sua vida em todas as áreas e vocês vão conferir a minha diquinha a seguir e não esqueçam de conferir a dica das outras meninas também são todas dicas muito boas, muito úteis e o link delas todas vai estar aqui na descrição desse vídeo para vocês quiserem conferir o canal delas e se se identificarem, se inscrevam também no canal das meninas, tá bom? Vamos lá! Quero dar uma dica que para mim é essencial e que faz toda a diferença na minha vida se você tem filhos, você acordar uma ou duas horas antes do seu filho fará toda a diferença na minha vida faz toda a diferença, o meu dia é muito mais produtivo quando eu acordo antes da Estela porque eu posso tomar o meu café sossegado, eu posso ler alguma coisa e posso adiantar as tarefas domésticas também então essa é a minha dica, eu espero que vocês tenham gostado e me digam o que vocês acharam se experimentarem, tá bom? Beijo! Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Caterine Ribeiro e a minha dica facilita muito o meu dia a dia me evitando muito estresse. Eu espero de coração que vocês gostem. Vamos lá conferir! Eu estou aqui no meu toalete e a minha dica é bem legal, facilita o meu dia muito e eu uso bastante tá vendo que eu tenho o lixinho ali ó? Antes eu sempre esquecia, eu ficava com preguiça de trocar o lixinho agora eu não tenho mais esse problema, então é uma dica que me facilita muito e me agiliza nos deveres da casa pra me facilitar a vida eu sempre uso as sacolinhas, mas dentro do cestinho de lixo eu deixo um rolo dos saquinhos porque esse aí vai me cortar a etapa de precisar e buscar as sacolinhas. Gente, você não imagina o tanto que isso aqui me ajuda, viu? porque eu tinha muita preguiça de trocar o lixinho, agora que eu deixo já os rolinhos aqui dentro eu não tenho esse problema, eu tenho rolinho espalhado por todo lugar que eu tenho um lixo eu tenho um rolinho das sacolinhas dentro do próprio lixinho, porque facilita muito. Eu espero que vocês tenham gostado e que seja de valia pra vocês como é assim pra mim. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristina Weschleves e hoje eu vou trazer pra vocês uma dica que me ajuda muito aqui em casa a dica é como tirar aquelas etiquetas, os stickers que fica grudado na janela, na porta aquela coisa que quando a gente compra um objeto que fica colado no garfo, no pote e tem uma maior dificuldade de tirar, eu sei que é muito difícil tirar aquela colinha que fica grudada. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tiro essa colinha, é do modo muito fácil, então confira aqui comigo. Essa dica aqui eu adoro e não tem como não dividir com vocês, sabe? Eu comprei, eu lembro vocês quando eu botei aquele vídeo das coisinhas que eu comprei, então as comprinhas da casa. Então essas espátulas aqui que eu havia comprado na Zara Home aí tirei a etiqueta, mas olha como é que fica, gente, já botei água, já fiz de tudo, ó, não sai. Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra tirar essa manchinha aí, essa mancha que fica aqui, ó. Sabe o que eu uso, gente? Olha, óleo é... Então eu coloco um pouquinho de óleo, ó, até muito. Aí você passa o óleo nos dois lados, ó, um pouquinho de óleo e deixa agir um pouquinho. Depois, olha, é só esfregar com paninho seco, só isso mesmo, vai esfregando, tem que ser mais óleo mesmo do que o normal, porque daqui a pouco você tem que pegar um pouquinho do óleo. Então eu vou esfregar aqui e já mostro pra vocês como ficou. Olha, eu acabei de botar o óleo, olha, agora eu vou esfregando, ó, o óleo já vai saindo só de você esfregar, ó. Com o dedo assim já vai saindo tudo, ó, com óleo, que tá cheio de óleo. Aí eu pego um paninho, ó, a ponta de um paninho e vou esfregando, ó, onde é que tem o óleo, ó. Saiu, tudinho, ó, sem deixar mancha nenhuma. Agora é só lavar, porque ela tá cheia de óleo, né? Só dar uma lavadinha. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Hélida, do canal Hélida Pego. Eu fui convidada pela Caterine Ribeiro para participar de um vídeo colaboração. É, pra dar uma dica que facilita no nosso dia a dia. E a minha dica é a seguinte, tem pessoas que sofrem com maldito chulé, né? As meias que ficam fedidinhas de chulé. Por mais que você lave, 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 continue com aquele cheirinho ruim, né? Eu tenho uma dica pra vocês. Você vai precisar de vódica, sim, vódica e água. Depois que você lavou as suas meias, bonitinho, tá, cheirosinha, Você vai pegar as meias, vai colocar em um recipiente, em um balde, uma bacia que você utilize para este fim. Vai colocar um pouco de vódica, depende da quantidade de meias. Se você tem uns seis pares de meia, coloque um tanto assim de vódica. Ou você mais ou menos sabe, né? E um pouco de água vai deixar de molho por 30 minutos. Depois que ficou de molho por 30 minutos, você coloca de novo na sua máquina com amaciante pra fazer o tour, pra enxágue. E pronto, está prontinho. Você vai ver que vai sair todo o mau cheiro das suas meias. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Agora vocês ficam com os vídeos das outras meninas, ok? Tchau! Olá pessoal, eu sou a Kika Ribeiro do canal Página da Kika. E eu vou falar da esponja de aço. Eu acho que esse pedaço aqui que vem na embalagem é muito grande pra gente usar de uma vez só. Ao mesmo tempo, toda vez que a gente precisa pegar um pedaço menor, acontece isso aqui, olha. Muito chato, né? E nem sempre fica do tamanho que a gente precisa. Então, pra facilitar o meu dia a dia, eu corto em vários pedaços menores. É muito simples, com uma tesoura comum mesmo você consegue fazer isso. E já deixo todos eles guardados dentro da própria embalagem do produto. Tá vendo? Tem vários pedacinhos aqui já cortados. É muito fácil fazer isso, muito simples e facilita bastante. O que também é uma forma de economia, porque quando você precisa de um pedaço, você vai lá e usa só aquele e descarta apenas o que você usou, sem desperdício. Então é essa a minha dica. Espero muito que vocês tenham gostado. Que seja útil pra vocês também. Um beijo a todos e até a próxima. Continuem com as outras dicas. Tchau, tchau! Oi, gente! Tudo bem? Prazer! Meu nome é Juliana Santiago, eu sou do canal Vida de Casada. E eu separei três dicas muito legais pra você tirar o mau cheiro da sua roupa. Sabe aquele cheirinho que tá impregnado, aquele cheirinho de suor, aquele cheirinho de cor que às vezes fica na nossa roupa e a gente não sabe como tirar? Então, anota essas três dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar muito na sua casa. A primeira dica é bem fácil. Basta você pegar um balde com um litro de água, uma colher rasa de sopa de bicarbonato e misturar. Depois, basta colocar a sua peça e deixar por 48 horas. A segunda dica é só você colocar um suco de meio limão espremido num copo de água. Depois, coloque no borrifador e aplique no local do mau cheiro. A terceira e última dica é só você pegar meio copo de vinagre e preencher o restante com água. Coloque no borrifador e aplique no local que tá com mau cheiro. Depois, é só você lavar sua peça normalmente. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as minhas dicas. Um beijo e até mais! Olá, tudo bem com você? Meu nome é Marlinda do canal Vencer by Marlinda Canônico. E hoje eu estou aqui pra mostrar pra você como tirar mancha de sangue. Acontece um acidente durante o mês, como toda mulher menstrua. E aí, de repente, você sujou o colchão ou o sofá da sua sala. Algum acidente acontece e você não sabe o que fazer na hora de tirar. Bem, gente, pra tirar sangue, quando você corta o seu dedo, mancha de sangue fresco, é muito fácil. Você pega água gelada, passa no local onde você sujou e sai imediatamente. Mas quando a mancha de sangue fica seca, tem um segredinho pra ela ser tirada. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora o que eu fiz quando aconteceu isso comigo. A mistura é água oxigenada 10 volumes, bicarbonato de sódio, faz uma pastinha, passa tudo, passa o secador e pronto! Então é isso, espero que você tenha gostado. Fique aí com o próximo vídeo. Oi, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Letícia Santos, do canal Letícia Artes. Espero que todos gostem da minha dica, que é uma dica bem simples, que eu uso o amônia pra poder diluir a gordura da grade do fogão. Então, vamos lá! Nós vamos precisar de uma sacola de plástico e vamos colocar nossa grade com gordura, engordurada, dentro desse saco. Aqui nós vamos adicionar 4 tampinhas desse vidrinho mesmo que vem de amônia. Vamos jogar mesmo aleatoriamente e vamos fechar bem o saco pra não entrar nenhum ar. 24 horas depois nós vamos abrir o saco e você vai perceber que amoleceu toda aquela gordura que tinha. Gente, depois é só lavar. Tá? Ó, vocês podem ver que fica bem molinho, bem molinho. Eu tô passando o dedo e sai a gordura. Então, é só você lavar com o sabão neutro e aquela esponjinha, aquela parte verde da esponjinha mesmo, ele vai ficar limpinho. Isso aí é uma dica pra sempre, pra economizar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Fiquem com Deus e beijo, beijo! Olá, pessoal! Eu me chamo Diana. Eu tenho um canal aqui no YouTube. O canal é o Somos 5. E a dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje é como tirar o odor do micro-ondas. É uma dica muito simples e eu espero muito que vocês gostem. Você vai precisar de um limão picado, dentro de um pote com água, uma colher de bicarbonato de sódio e você irá levar ao micro-ondas por 5 minutos. Além de sair o odor que fica impregnado no micro-ondas, também fica muito mais fácil pra limpar. Basta passar um paninho e a sujeira sai com mais facilidade. Então, pessoal, a minha dica foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e espero encontrar você lá no meu canal.